Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. A formação é fundamental para o desenvolvimento das pessoas, das organizações e da sociedade. O Programa de Apoio a Ações de Formação visa apoiar financeiramente a realização de ações de formação no âmbito do desporto. Compete ao IPDJ regular a formação de recursos humanos, do sistema desportivo, contribuir para a qualidade da formação prestada e avaliar a sua coerência e adequação aos principais objetivos. O Programa de Apoio a Ações de Formação permite a atribuição de um apoio financeiro pontual através da celebração de um contrato de programa entre a Administração Pública e as entidades públicas ou privadas que tenham no seu objeto o desenvolvimento desportivo. Apesar de terem sido efetuadas alterações em 2019 à lei e ao Programa Nacional de Treinadores que pretendia melhorar a qualidade da formação de treinadores nas várias audições que temos tido com entidades externas, há um consenso em apontar a necessidade de alterar a formação como os treinadores são hoje formados em Portugal com o objetivo de alterar a cultura desportiva vigente e contribuir assim para a diminuição da violência no desporto. Em particular, as Universidades mostram-se muita preocupação com os comportamentos dos treinadores desportivos referindo que há também violência contra atletas fruto da chamada cultura desportiva em Portugal. Neste âmbito, reclamam uma nova intervenção da tutela na formação de treinadores. Referem que há a necessidade de dois perfis distintos de treinadores um para a formação e outro para o alto rendimento. Faço exposto, gostaria que a Senhora Ministra nos respondesse quais as medidas previstas para melhorar a formação dos agentes esportivos em Portugal e se vai melhorar o Programa Nacional de Formação de Treinadores para responder às necessidades identificadas pelas Universidades. Muito obrigado.